Capastações, caravana fiel, aumento do número de matrículas, campanha contra o bullying, evangelismo público, entrega do livro missionário. Tudo isso e muito mais você acompanha na nossa primeira edição do Enfoco. O primeiro trimestre aqui na região sudoeste do estado de São Paulo foi marcado por muitas ações positivas. Em fevereiro, todas as sete regiões da Absom receberam a caravana fiel, um momento de consagração, treinamento, planejamento estratégico para as ações que serão desenvolvidas em 2023. Todos os nossos departamentos se engajaram, movidos pela palavra. E eu vou citar aqui um a um. Então, acompanhe comigo. E já começo pelo Ministério da Criança e Adolescente, que produziu em parceria com o Departamento de Comunicação o podcast like.share.save. Um bate-papo descontraído sobre o grande conflito. O podcast ultrapassou as fronteiras da APSO e serviu como material oficial para toda a divisão sul-americana. Ainda falando sobre o Departamento da Criança e do Adolescente em ação conjunta com a APAC e a PL, no dia 5 de março aconteceu uma mega capacitação que reuniu 1.160 pessoas para assistir palestras que abordaram os mais variados temas, desde a escola cristã de férias até o alerta sobre o vício em telas. O Departamento de Mordomia reuniu todos os pastores do campo entre os dias 6 a 8 de março, no Centro de Treinamento de Araçoiaba da Serra, para tratar sobre a importância da fidelidade para com Deus. O Ministério Jovem, em janeiro, promoveu uma convenção com mais de 350 líderes. E no dia 18 de março, no Dia do Jovem Adventista, a mega vigília com mais de 3.500 pessoas foi marcada por um grande momento de celebração, reavivamento e um chamado para continuar servindo. Evangelizar. O ato de compartilhar a esperança que um dia chegou até você. Com esse sentimento, o Departamento de Evangelismo, em janeiro, com mais de 120 pontos de pregação, batizou mais de 160 pessoas por meio do Evangelismo do Ancionato. E na série Autoclamor, mais de 16 feiras de saúde foram realizadas e vários estudantes se envolveram com os estudos bíblicos. Já no Evangelismo da Zona Norte de Sorocaba, que aconteceu entre os dias 19 a 25 de março, uma grande celebração marcou o batismo de mais de 160 pessoas. O Departamento de Desbravadores e Aventureiros promoveu um concílio com mais de 450 líderes. E os três grandes objetivos eram capacitar a diretoria, mostrar o foco para 2023 e inspirar para a preparação do batismo de primavera. Além do concílio, todas as regiões receberam posteriormente o curso para conselheiros. Já o Departamento Ministerial corroborou com o Evangelismo de Ancionato, promoveu entre os dias 25 e 26 de janeiro o concílio ministerial da APSIL, além de, em março, realizar de maneira remota um curso para noivos com 35 casais. O Ministério da Mulher se fez presente no concílio pastoral, envolveu todas as igrejas no programa 10 dias de oração e 10 horas de jejum, celebrou o Dia da Mulher na sede administrativa e em todas as igrejas, promoveu no dia 25 de março um programa especial com foco na recepção, realizou visitas através da FAM, além de realizar a segunda caminhada e uma feira de saúde na Zona Norte de Sorocaba. A educação adventista, por sua vez, aqui na APSIL começou o ano com tudo e registrou o crescimento da taxa de matrículas em 11%. E assim consolidou o número de mais de 6 mil alunos na rede educacional só aqui na região sudoeste. Além do mais, entre outros projetos, a nossa educação disseminou uma campanha muito especial contra o bullying, um alerta para a conscientização de alunos, professores e colaboradores como um todo. O departamento de secretaria realizou um encontro com mais de 280 pessoas, onde o foco, além da atualização constante do sistema, foi de incentivar a missão através do resgate de membros afastados. Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Asa. As capacitações marcaram esses departamentos. Foram elas capacitação das duplas missionárias do distrito de Nova Sorocaba, distrito de Itapetininga, Central e Votorantim. Capacitação para o evangelismo de todos os pastores e também para a liderança de orinhos. Além do mais, houve a Convenção da Escola Sabatina Viva, celebração do Dia do Amigo na Escola Sabatina, distribuição de 110 marmitas e 110 kits de higiene para pessoas em situação de rua. E houve também a Semana da Compaixão entre os dias 25 de março a 2 de abril. O Departamento de Publicações registrou um ascendente progresso na distribuição de literaturas através dos comportores. Os números registrados no primeiro trimestre de 2023 ultrapassam a somatória de 2020 a 2022. Além do mais, o Departamento tem desenvolvido um programa especial para estudantes de Hortolândia, que poderão continuar estudando enquanto participam de uma campanha durante o período letivo em horário oposto às aulas. E por falar em distribuição de livros, no primeiro sábado de abril, a APSO alcançou a marca de 350 mil grandes conflitos entregues somente no Impacto Esperança. Nossa, quanta coisa boa aconteceu no território da Paulista Sudoeste só nesse primeiro trimestre. Mas eu creio que através de nós, movidos pela palavra, coisas ainda maiores irão acontecer. Até lá, continue nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. Bom, eu fico por aqui. E até o próximo Em Foco.